Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Edmar Duelista e Motoboy E hoje a gente vai estar abrindo aqui um pacote de uma coleção bem antiga Que é a coleção Spectros das Sombras Essa coleção aqui foi lançada na sua versão americana em novembro de 2013 A data exata vai estar aí na legenda do vídeo E eu vou estar aqui abrindo tanto a versão normal, a qual consegui quatro pacotes E a sua versão especial Cada caixa contém três pacotinhos, ou seja, como são duas, vai dar um total de dez pacotes aqui Pra gente ver o que a gente tira Como é uma coleção de 2013 Você pode estar esperando que saiam muitas cartas do anime Zexal Que acredito eu ser o anime da época, né? Então a gente vai ver aqui muitas cartas de número Gagagá E coisas do tipo Então, bora começar aqui Esse unboxing Mas antes aí eu peço que você verifique a sua inscrição no canal Pela falta de atividade Muitas vezes o YouTube desinscreve os inscritos dos canais da plataforma Então verifique se você está inscrito Se não tiver, por favor, se inscreva Deixe seu like caso você goste do conteúdo Ou até um dislike mesmo Serve também como crítica pra eu saber Se eu estou agradando ou não, né? Acho que esse é o intuito De você fazer vídeo, né? Você submeter a aprovação das pessoas E se elas gostarem, você continua Se não gostarem, você freia, né? Deixe um comentário sobre o que você achou aqui do vídeo E sem mais enrolação Bora! Bora! Hora do show! Bora começar Vamos abrir aqui primeiro os pacotes da coleção normal Como eu sempre digo, né? Vai ser um unboxing rápido Já que são só apenas quatro pacotes Bora lá, primeiro Eita, danado Caralho Meu Deus Que... Ah, vou ter que danificar isso aqui Caralho Doido Ah, peraí Vai ter que ser na base da tesoura Porque o danado não quis abrir não Então bora Finalmente, primeiro pacote Espectro Espectro Fantardio Esqueleto Sauro Bebê Guaxinim Pompoco Espectro Gagagatag 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 Besta Fantasma Mecha Calgrifo Escuto Dragão Yangxi Fantardil Bruxa Fantardil E Bebê Guaxinim Tan Tan Segundo pacote Não, esses pacotes aqui Eles são de brincadeira com a minha cara Pacote bem reforçado Agora esse aqui abriu Puta merda Shou Shou Shan Aumento do número de camadas Gagaga Tag Número 64 Honin Guaxinim Sandayu Espíritos Boxeadores Obstinados Dragão Branco Wyve Explosão Dragão Drena Almas Sobrevivência do mais apto Faca Malívora Foca Malívora Foca Malívora Terceiro pacote É, esses pacotes aqui Eles estão de brincadeira Vou usar a tesoura Terceiro pacote Javali Javali Bujing Yukiona Fantardil Rizibel A Estrela Psíquica Garfo Malívoro Explosão de Renascimento Explosão de Renascimento Seita Secreta Druida Dru Escudo da Intriga Susto Fantardil E Exceed Mira A Portadora da Estrela Ah, meu Deus Só carta ruim Último pacote Da coleção normal É, esses pacotes aqui Tão diferencial, viu De todos os unboxings Que eu fiz Esse aqui São os piores Para abrir Jesus Cristo Vamos lá Stain Fantardil Besta Fantasma Mecha Falcão de Cimitarra Shou Shou Shan Javali Bujing Gralha Bujing Dragão Labradorite Graça Vampira Dragão Drena Almas E a última carta Dragão Branco Vive Explosão É isso aí Essas foram as cartas Da coleção normal Agora vamos aqui Começar com a primeira Caixa Da edição especial Se vier tanta Carta ruim Na edição especial Quanto veio na edição Normal Eu realmente Não recomendo a compra Bora lá Vá caradinho também Vou guardar a caixa Então posso misturar Caixa vazia Aqui nós temos aqui Uma coisinha boa O dragão Da poeira estelar Star dos dragon Para os mais íntimos E aqui nós temos Os três pacotes Da edição especial Dizem né Que na edição especial Vem uma possibilidade maior De vir cartas raras Vamos ver aqui Se é verdade Porque da primeira vez Que eu abri Não foi assim não Mas veio uma carta Que eu queria né Então Veio que valeu O negócio ruim De abrir e mexe Rapaz A tesoura A tesoura vai cantar Essa aqui Viu Pronto Abri só com a tesoura Eu nem perdi meu tempo Mas bora lá Missão Fantardil Gagagateg Espectro Fantardil Ignição Da corrente Santuário Secreto Dos conjuradores Colher Malívora Grande Vitória Se eu não me engano Acho que o nome Dessa carta aqui É Dice Errou Dragão Negro Colapso Serpente E Terreno Dentado Sushinoko Vamos pro segundo pacote Da edição especial Desaparecimento Fantardil Cavaleiro Daigrifer Bebê Guaxinim Pão Pouco Besta Fantasma Mexa Falcão De Cimitarra Enxame De Corvos Jiangxi Fantardil Dragão Dragão Branco Weave Explosão Dragão Da Água Mística E Seita Secreta Druida Dru Último pacote Seita Secreta Druida Witch Stain Fantardil Shou Shou Shun Aumento do número de camadas Giga Castelo Bran O Cavaleiro Campi Eita Bran O Cavaleiro Campi Errou Bran O Cavaleiro Vampiro Carmezim Pernalta Bujing Faca Malívora E Sobrevivência Do Mais Apto Esse aqui Foi O primeiro Da coleção Especial Espectro Das Sombras Só veio Duas Três Cartas Assim Que Que Dei Para se Aproveitar Essas Três Bora Para Segunda Bora Para o Segundo Pacote Da coleção Especial Lembrando Se você Assistiu Até aqui Considere Se inscrever No canal Deixe Seu like Em um comentário E Assista Também Os Outros Vídeos Aqui Nós Temos Mais Uma Cópia Do Dragão Da Poeira Estelar Não é Uma Carta Ruim Mas É Bom Para Colecionar Na Raridade Boa E Mais Três Pacotes Olá Primeiro Guardar Pelo menos Um Pacote Bebe Guaxinim Pompoco Oni Inchado Amarelo Besta Fantasma Mecha Falcão De Cimitarra Ignição Da Corrente Número Sessenta E Cinco Dijin Notável Reino Vampiro Poeril Azul Escudo Dragão Susto Fantardio Segundo Pacote Dragão Negro Colar Serpente Dragão Protetor Armado Yukiona Fantardio Aumento Do Número De Camadas Cavaleiro Daigrifer Corvo Burjing Escudo Da Intriga Colher Malivora Princesa Abóbora A Princesa Dos Fantasmas Último Pacote É Esse Aqui Pelo menos Foi mais fácil De abrir Para os Outros Seita Secreta Druida Dru Desaparecimento Fantardio Oni Inxado Amarelo Número Sessenta Honin Guaxinin Sandayu Dragão De Kidmodo Bonita Bem Brilhante Bebê Guaxinin Tantan Centopeia Bujing Escudo Da Intriga E a Última Carta Boxeador Obstinado Pegador De Nuca Bem Pessoal Esse Foi O Nosso Unboxing Da Coleção Espectros Das Sombras Como É Uma Coleção Bem Antiga De 2013 Não Vai Vir Muita Coisa Que Tenha Impacto Ou Relevância No Atual Metagame Mas O intuito Desse Víde É Só Abrir Mesmo Para Mostrar Para Vocês O que Vocês Podem Encontrar Em Algumas Coleções Antigas Mas Pelo Menos Para M Valeu A Pena Porque Eu Agora Tenho Duas Cópias Do Stardust Apesar De Que Ele Deveria Vim Na Coleção Mas Não Tive A Sorte De Tirar Mas Veio Como Brinde Na Coleção Especial Que Já Meio Que Compensa Caso Você Queira Stardust Para Estar Comprando Essa Coleção Então Esse Foi O Vídeo Obrigado A Você Que Assistiu Até Aqui Mais Só Que Vídeo 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 Obrigado.